O que é isto? que vamos alcançando e passando aqui os vários caminhos que temos por correr jogamos através de palavras e temos que escrever essas palavras no teclado temos mesmo que escrever e ao que parece nós somos aquela raposinha vou pôr já aqui a dar nós somos aqui uma... estamos uma rapariga em cima de uma raposa e ao que parece somos a musa de uma escritora e vamos ajudá-la a fazer o seu último livro digamos assim ela está saindo isto aparentemente é a escritora e à medida que ela vai relatando nós vamos fazendo o nosso caminho e ao seu caminho e ao seu caminho e assim ela caiu o caminho que está indo para casa isto parece ser tipo tudo feito de papel até a própria raposa parece feito origami e ao seu caminho e ao seu caminho e ao seu caminho tudo de repente ela sabia onde ela estava ela estava em casa portanto pedem e para casa ou o seu caminho com acho desenvolvido isto perché indicateou um caminho maravilhoso 네 vado vado tem afirm Century quem era eu pode o E aparentemente o jogo está muito engraçado para já E aparentemente será o livro onde a editora está a escrever Ah, que fixe, então tem coisas para fazer velocidade tem cidade, o que é isto? Acho que eu prefiro este, não é? Acho que sim Ok, vamos lá outra vez Ok, agora temos um mundo aqui maior Se está alguma coisa para destruir ou não? Estas rochas, posso destruir as rochas? Não, epa, está ali uma palavra que não dá para desvendar, é isso? Ah, pois, pois, então não Ela disse para a gente não ir, não vamos Ok, mimosa, mimosa Muito bem Oita, aqui uma coisa também Agora, Scrub, Marble e Vetch Então Ela lembra-se de descobrir as rochas preciosas Ela lembra-se de explorar os passos Ela lembra-se de explorar os passos Ela lembra-se de explorar os passos Vamos aqui destruir a telipa Eu não sou um pesquisador Eu não sou um pesquisador, isto não é meu museu Uma página? Então, posso andar ou não? Então O que a página me deu? Nossa mínima Ora, pá Nian Nian Ué Ué, temos aqui isto também para destruir O que é isto? Ah, ainda não podemos Ok, temos que aprender mais Qualquer coisa A Jasmina O que ela lembra-se O que ela lembra-se O que mais ela se lembra-se O que mais ela se lembra-se Os dangers que se esperam além da rocha Sério? Onde está? Temos que ter cuidado Então Ok, aquela ali também está fechada Do Shop Marigold Ela teria que cair a cerveja antes de passar Pois 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 Mais um tesouro aqui Vamos ver o que é que este tesouro dá Ora Prestige Mercantile E E E E E E E E E Ok Muito bem Deu mais 30 não sei o que Ok New upgrade available Para tab Sprint É bom E Vamos aqui outra vez Isto aqui está a dar bastantes pontos Ok Outra vez Aqui embora New zone revealed Ah Ready to be revealed Era isso Ainda não sei isto Sprint Como é que eu faço o sprint Ok Não faço ideia Será que já posso ir para ali Não Queria fazer um caminho Papel Não Ah ok Já vi Já lá vou Já lá vou Já lá vou Vou construir mais alguma coisa aqui Não Ok Vamos lá Estas flores Posso apanhar Não É Não posso apanhar nada Vejo Sensing a terrible wrongness She looked up Era para cima Não vejo nada E o fogo fell No Ah Ok 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 Gradual adora Ela não sabia. Mas ela não estava em casa nenhuma. Os criaturas de conversa começaram a começar. Opa, opa, opa. Uh. Ui. Turn. Easy. Loss. Insecta está sendo afirmado. Oh, graças. Opa, isto já está a ficar complicado. Ok, ui. Old milk. E... Boi. Die. Eagle. Or. Bill. Base. Então, então. Wave. Uh. Oh, mas está muito fixe. Jogar assim. Ter que escrever. Ah, sim senhor. Mas já estava a ficar complicado ali. Vou-te a contar. Aqui é alguma coisa para se ver, não é nada? Não creças. Posso ver a rocha? Não? Vamos para ali. Tenho mais pontos? Não. Deixe correr, pá. Ok. Olha, está ali um diamante. Deve dar para destruir. Deixe para destruir. Está cheio. Ok. Peço desculpa. Vamos lá. É. O que é aqui? Não. Ainda não devo conseguir. A. S. D. F. G. H. J. K.P.L. Não era uma palavra, mas eram letras. Vou encontrar aqui o tesourozinho. Ok. Worthy. Price. Uma carta. Mais aqui uma página assim. Está boa. Pontes? Tem pontes? Tem pontes? Não? Ah! Deve ser o x1000. Ok. Estou aqui lá embaixo. Achei os nossos pontinhos. Está bem. Está bem, Annie. As árvores começaram a dar o caminho a Ache e Char. Posso destruir isto. Gravel. Ok. Tem mais qualquer coisa aqui. Slate. Ok. Tem ali outro tronco. Craypress. Ocypress. Ok. Olha lá coelhinhos. São coelhinhos? Posso destruir coelhinhos? Não. Também cuidado dos coelhinhos. Ok. Estes dourados ainda não consigo. Estes foram cintos. Aqui. Aqui. Ocara. Mineral. Ocara. Okay. Alguma coisa aqui, não. Ou... Foi? Ocaraças. Eu sabia. Bríjula. Hello. Ui. Epa. É. Ela se encontrou por muito tempo. Oh, carasis. Limestone. Tau! Lune! Swim! Swim! Oh, carasis está! Mark Blur! Oh, carasis. Vamos para este lado. Tem um rato. És um rato. Opa! Opa! O medialite tinha se burratado. As coisas vistas derrotam de sua casa. Não estou a gostar nada disto. O polo de um brilho bloqueou o caminho. O polo de um brilho bloqueou o caminho. O polo de um brilho bloqueou o caminho. O polo de um brilho bloqueou seu caminho. Espera, espera, espera. Spera, tira. Apenas. Cante. Cante. Oh, carasis. Espangolite. O vento. Tadena feça a escritura de suas costas. Aparecendo a história de outra esposa. Estão a esposa quinta. Há, um pérdida. O quero mais nao. Eu vou guardar um reciclo. Começou. O chão é desculpe. Eu não posso. Vamos lá. UF. O F. O F. O F. O F. O F. A caverna feita por meio. O que é que eles estão em casa? E apenas o fogo pode salvá-lo. Ela viu algo através da lava. Um poder que o meteoro não poderia destruir. Boa! 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 Já, já aprendi. Aprendi aqui uma língua nova. Olha aqui. Chimney. Eruption. Eruption. E tudo aí, ao fundo. Fireplace. Boa! Espera aí, dizia um Scorching, não é? Muito bem, muito bem. Two. Searing. Basalt. Fireman. Man. Boa! 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 Mas há uma coisa aqui. Dripstone. Campfire. Epa, isto é fixe. Agora sim, sem monstros. Sem monstros é muito giro. Vamos ficar amigos agora. Eu vou olhar para você. Eu prometi. Um novo upgrade. Sim, já apetecemos os 6000. Já vou. Deixa-me ver se aqui é alguma coisa. Fire or Latry. Tree. Ui! Ui! O que foi isto? Ok, estamos bem, estamos bem. Era só para acender ali aquilo. Ok. O que é isto? Fire magic will burn the next world faster. Ah, que fixe isto é bom! O combo vai começar com mais tempo. Vai começar com mais tempo. Como é? Ei, estou a matar alguém? Não, é só o fogo. Ok, intensidade. O combo vai ser um combo. Vamos para o sprint. E a velocidade. Para ela andar mais rápido. Depois já tratamos do resto. Ora, aqui temos que ser os dois. Flaming. Fumaro. Agora vamos lá, acho que nunca escrevi tantas palavras em estrangeiro. Quieta pá, anda miúda. A mazinha começou a cumprir antes. Recober, consumir, prestar. Posso já fazer aquele lá do fundo que é o flame. Boa, boa, boa. O que é que tu és? O que é isto? Ui, ui. Veste. Head. Doom. Skin. Fat. Warn. Oh caraças. Isto é rápido. Onze. Home. Site. Oh caraças. Boa, 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 boa. Ui. Tu estás perto. Vai. Orsin. Fog. Apex. Play. Myth. Oh myth. Myth. Flare. Flare. Mind. Oh graças. Ora cat. Pai. Ora neve. Met. Dol. Fig. War. Act. Ai caraças. Aquilo é grande. Fuuu. Nada com estrangeiro. Não sei bem estes dedinhos que isto aqui vou vos a contar. Ora super hit. É verdade. É o que está a acontecer aos meus dedos. Estão a ficar super hit. Ok. Não há nada para aqui. Não há nada para ali. É mesmo para aqui que eu tenho que ir. Oh tu. Oh af. Vens a wand. Ark. Fornei-se. Ora. Pet. Mad. Oh ma. Não há nada para ali. Ah. Não há nada para ali. Ah. Não há nada para ali. Ah tem que ir para trás e ver lá aqueles gachos porvos que estavam ali atrás de mim que eu não conseguia. Ah. Como é que eu passo aqui? Não é para aqui. Ah. Tem mesmo para ali né. Ah. Da cavern. Tem ali os meninos de cima. Oi. Fogo. Tem um fogo ali. Como é que é? que eu faço fogo ali? Ah. Cerrofobio aqui não é? É. prosecutor aqui. Ok. Têm que acender aqui escpélio. Filofobia. O que haver quando começar estas palavras todas gigantes. Como é que a gente vai escrever isto tudo? Isto é bom para treinar a escrita. As pinturas começaram a parecer familiar com ela. Alguma coisa né, para gastar ali. Ó tu, pede e dou a foste. Frequim, frequim, frequim. Um novo upgrade, nice. Ora, compost. Tem aqui mais o que. Ora, Volcanic. Marble. Ignition. Ok, e smoking? Por que é que ele está aceso outra vez? Já acendi. Ok, por que é que tu abriste? Não abriste nada, pá. Ah, peraí, peraí, o que é que eu tenho que fazer? The point is beginning, look familiar. Compost. Compost. Brasero. Volcanic. Ah, ok. Tinha que acender todos ao mesmo tempo. Quer dizer, não ao mesmo tempo, mas... Estão todos acesos. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Vamos aqui só mais. Fazem só aqui mais um bocadinho. Uh, ui, caraças. Hães, hit. Park. Park. Baby. Kid. Bean. Hag. Estão, maté, macho. Ok. Wow. Hães. Tomem, oxe tem me atestão. Tomem, ok. Telling a história to anotherworld. Isso é típico, né? Ah, possui e killed wildfire. Seguei per a luna. Uhhh, Sizzling. Overheat Ui, 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 ui Slim Belly Belly Isso é bom para mim, mas não é isso S, L, S, L, S Isso é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Fragmento? Fragmento é o quê? Tab Burning Hollow Tem upgrades para fazer, não? Tenho dois pontos Boa Knowledge, Dungeons will be displayed on a map Ok Knowledge é sempre bom Vamos aqui? Não, não vamos nada Aqui também não E aqui podemos ir Ah, barbecue é fixe Barbecue é muito bom Gosto muito, muito Está quieta, pá Tens que andar quando isso sai Ok Será que estamos assim? Não Vamos passear Vamos andar sozinha? O caverno abriu antes dela Como uma cathedra Uh, graças Ei, ei, ei Ei, ei Ei, roto, rev Passa o quê, pá? Passa o quê, pá? Passa o quê, pá? Tube Ponde Neon Porco Monte Dry F*** F*** Vamos para ali que ali tem mais espaço Deve ser seguro E lá está o coração do meteoro Ok Chegamos cá abaixo Uh, lembrem que o próximo mundo vai cair E tenta colocar incensos no fogo Assim como possível Para dar-lhes tempo para cair Ok Ei, agora Ruff H Jaw Nolan Grab B Ok Newt Anno Life Jean Soak Near Tally Hands Coisa mais rápido Rear Bleep Pur Ok Wing Não Vamos ao Wii Pry Wing Block Vote Ok Gun Uh, o que é que aconteceu? Off Beat Die Motherf*** Isto caixa rápido Bong Dual Null Team Hot Bug Axe Hot Cry Lie Cat Ui 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 Breed Few Fee Cut Weave And Ban Hag Spy Ur Gun Fun Math Arc Wheel Mist Holy F**k Ok, então espera ai, eu tenho que ir mudando, não é? Was I even thinking? Ok, isto é dificil, mas a gente consegue, isto é dificil, mas a gente consegue Vamos lá Walk Walk Oaf Ok, já estou a perceber Hitch Chick Earl Wink 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 Lime Ok, aquela cena de programa de Fiche, ok, já percebi Eat Kid Soap Time Thump Park Monk 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 Ok, bait 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 Kid Aim Dash H Wife Bin Mire Ash Pride Rot Oh Off End End Ok, tenho que acertar logo assim que as palavras aparecem, que depois a cena do fogo cai mais o resto D Dry Eagle Baby Die Bear Ducks Milk X Odd Oat Boat Bat Mat Ui, pera, deixa eu ver se vem mais claro, vem mais Bar Die 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 Wall Chip Lobe Fast Bar 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 Ui, não quer mais acabar, papá Go 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 No Rock Sin Eat Veja muito rápido Fog Volt Ela se abriu para os primeiros pontos Eat É É a última, é a última, vamos lá, vamos lá Bad Ui, não poucais agora, então Ei, carasso, o que é aquilo? Iskai-de-kai-fobia Oh, carasso, fé... Não, não é preciso Jaw Mud Puxa, estoma agora, pá Uma palavra daquelas Vamos embora daqui, vamos embora, vamos embora Nem sei que rede, nem percebi que em primeira letras Todas juntas Sim, todas juntinhas e tal Isso, falofobia Falofobia Nem sei que rede ela atrair àquele Oh, finalmente Onde o fogo estaria sempre morto O fogo estaria sempre morto O fogo de nua Verde de vida O fogo de nua Ok, muito bem Agora, magma Vamos fazer aqui mais Mais uma palavrinha Tem alguma coisa para desbloquear? Não, tenho aqui o mapa e tal Vamos subir ali só Olha, eu tenho aqui mais um Não, então, já consigo perceber isto Smoke Ok O que é que tu me dá? O que é que tu me faz? Ah, das mais que a mim Vejo mais que a mim Vejo mais que a mim Olha, está bem um tesouro Tesourinho Muito bem Muito bem Muito bem Vamos embora Vamos só destruir aqui isto E está feito por hoje Muito bem Bem pessoal, espero que vocês vão gostar O jogo é realmente interessante Aqui não só ajuda-nos imenso a treinar a nossa escrita Como aquela palavra Eu nem me lembro do raio da palavra É só letras Eu fui carregando as letras Eu não faço a mínima ideia Mas pronto, ajuda-nos aqui Isto está muito bem desenhado E muito bem feito Aqui a forma como temos que destruir Não só o ambiente, aquilo que nos rodeia Mas também os monstros através de palavras Já vi que temos aqui uma carrada também de upgrades para fazer Ainda nos faltam aqui uns quantos Mas acho que vai ser interessante Acho que vai ser um jogo aqui engraçadinho É tal coisa Nós somos a musa desta escritora E à medida que vamos Olha, vamos ali apanhar o to E à medida que vamos Passando os níveis Temos que ir Escrevendo aqui Tram Temos que Ui, ali mais Espera aí Temos que ir aqui escrevendo as palavras Que é sempre bom Vamos treinar aqui Nessa nossa escrita Ainda para mais numa língua Que não é a minha Hibiscus Tem umas palavras giras Ui, eu me ganei Eu me ganei outra vez Deixa eu aqui apanhar o tesouro Coste E é viciante esta porcaria Price, 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 price O que é que tens aí? Oh, vem um monstro Plot Plan Goat O que é que vocês querem todos? Vamos aqui só matar estes monstrinhos E depois já vamos aqui fazer o final Hoax Coal Coley Blind sword Void 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 Ok pessoal Vou ficar por aqui Espero que estejam a gostar Se ainda não subscreveram o canal Subscrevam Deem um like aqui neste vídeo E é isso Enquanto a vocês Vejo-vos no próximo vídeo Tchau